On close! Vai sem compras profundas, águas como é, cunha e cobrei Se é maio, eu sou jacadeiro Se é terra, eu sou lampião Se é dança, eu sou sacodeiro Se é chachado, eu sou baian Se é maio, eu sou jacadeiro Se é terra, eu sou lampião Se é maio, eu sou sacodeiro Se é chachado, eu sou baian Se é chachado, eu sou compras mão Se é chachado, eu sou chachado Se é chachado, eu sou chachado E até a viaja, eu sou mal Se lá, ô qualifyão, oumi ého Se é chachado, eu sou bonitinho Se é chachado, fechado, fechado, fechado A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí